olá meus amigos olá meus amigos do youtube e aí tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal orquídeas de rondônia quem fala é antônio gostaria de agradecer a todos que já são inscritos aqui no nosso canal a todos que fazem parte desse canal que cresce cada dia mais primeiramente graças a deus e segundo a cada um de vocês é pra você que é inscrito muito obrigado ea você que não é inscrito mais caiu aqui no nosso vídeo de paraquedas eu convido você para estar se inscrevendo aí no nosso canal para estar fazendo parte desse canal que cresce cada dia mais primeiramente graças a deus e segundo a cada um de vocês também peço por gentileza que vocês já deixem o like de vocês nesse vídeo e que vocês compartilhem com os amigos com as pessoas que vocês sabem saibam que gostam de orquídeas também o vídeo de hoje está muito bacana eu vou estar falando as dicas pra vocês aí sobre como vocês podem estar cuidando das oncídios de vocês para poder obter ótimos resultados nas suas orquídeas aí beleza então é um vídeo merecedor do seu like já peço que você deixe o like de vocês por gentileza que vocês deixando um joinha aí do vídeo vídeo o youtube entende que o conteúdo é de qualidade entrega para mais pessoas assim mais pessoas serão beneficiadas aí com os nossos conteúdos beleza então já deixe seu like qualquer dúvida deixe nos comentários nós respondemos todo mundo e para você que quer se tornar membro ter aí um uma atenção especial vai vai estar direto comigo no whatsapp é só você se tornar membro do canal o link para quem quiser se tornar mesmo está na descrição ou entra aqui no nosso perfil e clica em se tornar-se membro que você vai estar fazendo parte do nosso grupo do whatsapp para estar esclarecendo todas suas dúvidas e ainda terá benefícios então você que tem essa vontade aí já se é se torne membro aí e venha somar com os nossos pessoal do whatsapp beleza pessoal dicas para vocês terem uns ídios aí bonitos e fortes nas na casa de vocês beleza a primeira dica é antes de começar eu queria mostrar esse resultado aqui ó foi o resultado do vídeo da semana passada onde nós plantamos esse é um sítio aqui na pedra brita ele tá 100% na pedra brita tá para vocês verem que esse cultivo na pedra brita também funciona com qualquer outras espécies mas é fundamental que vocês lá vem a pedra brita antes para tirar toda a sujeira bactéria que possa estar vindo matar as orquídeas aí por causa dessas raízes aqui ó essas raízes com esses pinguelinho verde na pontinha são as mais sensíveis porque são raízes novas que estão procurando o lugar para se fixar tá vendo já tem raiz aqui ó se fixando na pedra brita e mais por baixo ali aqui em cima também saindo a bifurcação e aqui a adubação é um osmocote um osmocote de liberação lenta que vai durar seis meses aí nas orquídeas de vocês olha só como que está o caule dela é só dois pseudobulbos olha as folhas chega está brilhando parece de plástico mas mas não é tá e tem um vídeo no canal e pessoal vou ver se eu deixo a descrição para vocês desse plantio caso vocês queiram fazer também esse plantio aí o link do vídeo vai estar na descrição só clicar em cima que você já serão direcionado diretamente por vídeo o que vocês podem fazer aqui ó primeira coisa que vocês têm que fazer a escolha do vaso tá o vaso como é essa um cílio aqui ela é uma planta que se torna a tolceira muito grande e rápida eu optei em colocar em um vaso cuia grande esse vaso cuia dá exatamente um palmo tá tá um palmo de tamanho lá dá um palmo mas pode ser em qualquer outro como esse galão ali ó de vinho tá cachepô lá também perfeito mas eu optei nesse daqui porque era o vasinho que eu tinha o que você tem que fazer o vaso tem que furar bem furado tá pessoal embaixo eu fiz bastante fura aqui embaixo dele porque esses vasos cuia não gosto de furar mas quem quiser furar também pode ficar à vontade fura aí tá é a escolha do vaso é muito importante pessoal porque o seguinte é tem que furar bastante porque se você não furar vai segurar muito umidade a mas ele tá na pedra brita como que segura umidade porque se você não furar muito bem lá embaixo alguma dessas pedrinhas pode estar encaixando certinho no furinho fazendo com que diminua a saída de água e assim vai estar deixando as pedras úmidas durante mais tempo beleza mas é só vocês fazer um pouquinho mais de furo que não tem problema nenhum a escolha do vaso tá pode ser qualquer uma dessa vaso preto transparente cachepô toquinho e entre outras a escolha do substrato pessoal também vai influenciar bastante tenho essa daqui que está plantada na pedra brita mas vocês podem estar plantando com qualquer outro substrato tá chip de coco casca de arroz carbonizada um substrato excelente também fora pedra brita que vocês podem usar é a própria pedra brita com um pouquinho de chips de coco e a casca de arroz carbonizada também vai ajudar bastante aí vai influenciar segurar um pouco de umidade tá porque querendo não essa essa orquídea aqui por ela estar na pedra brita eu não coloquei uma camadinha de esfagno para segurar umidade esse substrato vai secar aqui muito rápido ela não segura umidade durante muito tempo a pedra brita só que o que eu vou fazer aqui eu vou estar molhando um dia sim um dia não porque está na pedra brita então vai estar suprindo aí a quantidade de água necessária que a planta precisa para poder estar se desenvolvendo vocês podem ver que ela já está no desenvolvimento muito bacana lá saindo bastante brotação de raízes temos o vídeo certinho no canal desse replante e todas as vezes que vocês forem cortar também vamos supor vamos supor que vocês ganharam uma muda de uma amiga de um amigo e ele arrancou lá no pinguelinho pessoal de onde vocês arrancou tem que ser tem que ser tirado tem que ser passado canela em pó tá para cicatrizar que a canela em pó é cicatrizante então passou a canela em pó para cicatrizar beleza deixa aí uns cinco minutinhos você já podem fazer o replante porque se se não passar a canela pode estar nessa ferida que ficou na planta vai estar entrando bactérias está chegando até a matar ela então passa a canela em pó aí vocês podem plantar lá vem bem substrato antes de usar como que vocês podem estar lavando a pedra brita pode deixar ela de molho num balde como esse ó as minhas eu faço esse daqui tem substrato aqui dentro deixam ela de molho no balde aí durante meio-dia ou 24 horas eu costumo deixar 24 horas para ter uma certeza garantida de que está ficando bem limpa depois disso é só deixar secar e armazenar para uso armazenar as minhas aqui dentro e armazenar para uso e pronto tá o carvão pode ser feito do mesmo jeito para quem queira usar o carvão tá o chip de coco e os outros é só vocês colocarem uma peneira e enxaguar bem enxagado com a mangueira secou armazena ou depois que enxaguar já pode estar fazendo uso direto na planta beleza isso aí vai auxiliar bastante vocês adubação vocês podem usar o osmocote tá pessoal e um dos fatores mais principais que tem que é o mais importante do meu ponto de vista é a iluminação tá a claridade que que a sua orquídea vai receber aí vai influenciar e muito tá no desenvolvimento dela aqui eu coloquei essa um sítio minha ali do lado desse vaso aqui naquele espaço zinho ali onde que ela está desse espaço zinho até no sombrite vai dar exatamente aí um metro e oitenta e cinco por aí então vai ficar uma altura bacana para ela ali igual tá aquela denfau e olha o desenvolvimento essa denfau aí ó as folhas parece de plástico né pessoal mas não é é de verdade a planta então vocês podem deixar aí mais ou menos esse espaço quem quiser colocar embaixo de algum pé de árvore pode colocar também mas lembrando tá que se tiver na sombra embaixo de um pé de árvore tem que receber bastante iluminação pessoal bastante claridade a posso deixar no sol antônio não pessoal não pode deixar no sol porque o sol rebenta com ela a não ser que você já tenha retirado ela do sol a eu encontrei ela na mata ela estava no sol pleno então você pode retirar da mata fazer todos os devidos cuidados como falei canela em pó lá vai ela bem lavada aí vocês podem estar plantando ela no sol também na casa de vocês e se vocês forem plantar na árvore no pouquinho o que vocês podem estar fazendo pegando um pouco de esfagno colocando nas raízes e amarrando tá pessoal eu vou fazer um vídeo para vocês em breve de como vocês podem estar mudando no toquinho na bolacha e no cachepô são três alternativas muito bacanas também que vocês podem estar fazendo aí que vai dar ótimos resultados agora se vocês querem que ela flore a eu tenho um sítio aqui tem anos que não flores coloca ela num lugar com mais claridade coloca a canela em pó no substrato aqui assim volta ou até mesmo aqui assim eu não gosto de colocar aqui eu coloco sempre em volta tá pessoal é mas vocês podem colocar porque a canela em pó é um ótimo estimulante para fazer é a floração das orquídeas eu uso aqui quando tem barra tem plantas aqui que demoram muito para florescer eu uso a canela em pó então vocês podem usar canela em pó porque ela é muito boa estimulante para fazer a planta florescer mas tem planta que demora para florescer pessoal porque fica muito tempo e fica no lugar onde tem sombra mas é uma sombra muito escura fica um lugar muito fechado a planta não recebe uma iluminação que ela precisa vamos supor que ela precisa de uma iluminação de 80 por cento ea pessoa coloca no lugar que ela recebe 30 a planta não vai se desenvolver vai ficar travada vai sair brotação mas brotação fraca pequena se você colocar no lugar que ela pega a iluminação certeira que ela precisa ela vai ter um desenvolvimento muito bacana e vai retribuir com com flores muito bonitas aí olha aqui o resultado sei que foi uma muda que eu ganhei já está pega já está soltando bastante raiz e logo logo vai estar entorceirada aqui soltando bastante mudas e hastes florais pessoal falando do vaso falamos do substrato adubação é os mocote mas vocês podem usar a adubação natural como cravo da índia temos vários vídeos aqui no canal tá de aplicações de produtos naturais nas orquídeas para beneficiamento delas então dei uma entrada em nosso canal pessoal dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí é leiam com atenção as legendas dos vídeos para vocês acharem o vídeo certinho que vocês querem e é só seguir o passo a passo que tá muito bem explicadinho e também quando vocês forem assistir já deixa um like para vocês é um like para nós aqui no vídeo por gentileza tá é deixa um comentário e é isso daí falamos do vaso substrato adubação iluminação e a rega pessoal o último passo que eu vou dar para vocês é rega é regiões muito quentes como aqui em rondônia vocês podem que demoram aí fica 30 20 dias sem chover vocês podem estar molhando elas um dia sim um dia não se o vaso for bem furado se o vaso não tiver bastante furo vocês molham um dia sim dois dias não é eu costumo falar que a gente tem que ser real isso né pessoal não adianta chegar aqui falar para vocês molha um dia sim dia não sendo que que dependendo do do vaso não pode como assim antônio ó vou explicar bem direitinho para vocês vamos supor que esse vaso aqui tem três furinhos só embaixo ele tem três furinhos só embaixo é um exemplo tá pessoal vamos supor que tem três furinhos baixo e eu pego e molho ele um dia sim um dia não um dia sim um dia não o que que vai acontecer a água a água não vai conseguir ser toda drenada até no outro dia quando eu for fazer a rega então o substrato vai ficar muito úmido e vai estar apodrecendo as raízes da da orquide vai estar matando ela então faça um furo bem furado embaixo dos lados quem quiser tá olha lá como que aquele galãozinho também furado dos lados porque daí você pode estar molhando dia sim um dia não ou um dia sim e dois dias não vai depender da quantidade de furos que tiver o vaso para a água escorrer mais rápido beleza pessoal então essas são aí as nossas dicas de hoje tá eu espero que vocês tenham gostado é já deixa o like de vocês por gentileza por favor se inscrevam no nosso canal você que não é inscrito venha fazer parte desse canal que cresce cada dia mais e os próximos vídeos virão ainda melhor do que esse podem ter certeza então você que não é inscrito já corre se inscreve aí não perde sua oportunidade aqui nós falamos sobre dicas de cultivo de orquídeas com dicas naturais sem complicações são dicas que eu uso aqui que eu obtenho ótimos resultados e aqui está a prova tá tem realizamento saindo perfeito e todos os vídeos que eu faço eu mostro os resultados que eu que eu obtenho já com com a técnica beleza então é isso eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos com deus e um grande abraço e aí e aí